Saudade que aperta o peito Trago hoje pra vocês um assunto de valor A saudade só existe onde existe o amor No coração de quem ama, a saudade é mistura de dor Feliz quem ainda não sabe a dor de perder alguém Parece que tudo acaba, que você se vai também O consolo vai chegando nas lembranças que se tem Quem tem saudade no peito tem histórias pra contar Pois já viveu e amou, agora só faz recordar E assim a vida segue com o tempo a passar Para cada uma aqui, saudade também tem rosto Tem nome, tem sobrenome, às vezes nos traz desgosto É preciso criar forças e ficar sempre disposto Sei que a saudade é grande e difícil continuar Vamos pensar diferente e agradecer e rezar Por todos os que partiram, pois um dia sorriram E no céu foram morar Apesar da saudade, vamos seguir nossa vida Todos sentimos saudade de alguma coisa querida Por isso vamos louvar, comer, amar e rezar Pra aguentar essa vida Rosineide Orlando